Olá meus amores, sejam todos bem-vindos aqui a mais esse vídeo do canal e hoje eu vou mostrar para vocês umas peças bem bonitas que eu tenho aqui, tá? Venho falar para vocês aqui da importância de se ter pronto entrega, tá? Então antes de dar início aqui ao vídeo, eu venho convidar a vocês aí que estão assistindo aqui os meus vídeos, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe o like, deixe o comentário. O like e o comentário é muito importante aqui para o engajamento do nosso canal, tá? E para o crescimento do mesmo também, tá? Então vamos lá que eu vou falar para vocês e mostrar as peças aqui que eu tinha a pronto entrega e que eu vendi agora quase nos 45 segundos do segundo tempo, né? Como se diz aí no futebol. Então eu venho mostrar para vocês aqui a importância da gente ter pronto entrega, tá? Mesmo que seja pouca coisa ou poucas peças, né? Mas é muito importante a gente ter algumas peças aí na nossa pronta entrega, pois muitas de nossos clientes não gostam, né? De fazerem a encomenda e esperar, né? Ou às vezes elas querem dar algo de presente e às vezes é um aniversário ou é uma data como agora no final do ano, Natal, né? Então muitas das vezes elas não querem encomendar, mas querem comprar pronto. E se você então tiver uma pronta entrega, você provavelmente vai estar vendendo aí nessas datas, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês as peças aqui e qual foi a ocasião aqui que eu vendi essas minhas peças, tá? Essas minhas peças aqui foi vendida lá para uma cliente que já comprou peças minhas, jogos de banheiro, tá? Lá na cidade onde eu morava, então eu mudei de cidade, mudei de estado aqui, mas agora no final do ano eu postei nos meus status, né? Do Facebook que eu estaria indo lá no estado onde eu morava, né? Na cidade onde eu morava para as clientes antigas, né? Que eu tinha lá, que se elas quisessem, está me encomendando, né? Está querendo alguma das minhas peças que eu tivesse aqui disponível a pronta entrega, que daí elas me avisassem, né? Que eu levaria para elas. Então uma dessas agora no dia 5, hoje é 31, tá? Então agora no dia 5 de janeiro eu vou estar indo lá na minha cidade, então como eu avisei para elas que eu iria, essa minha cliente entrou em contato comigo e perguntou se eu tinha jogos de banheiro disponíveis e quais eram os que eu tinha. Eu mandei fotos para ela, se eu não me engano eu tenho 5 jogos aqui pronto ainda, né? Mas aí ela escolheu aqui, ó, 3 jogos de banheiro para ela, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui os modelos e o valor que deu aí na minha na minha pronta entrega e encomenda de última hora, tá? Então vamos lá que eu vou mostrar aqui tudinho para vocês. Vou começar aqui, ó, por esse daqui, tá? É um joguinho de banheiro, duas peças, ó, aqui a tampinha do vaso, tá? Ó, essa é a tampinha do vaso, ó, super linda, fofa, tá? Com essas aplicaçõezinhas aqui, ó, tá? Então essa, essa, esse jogo de banheiro aqui, tá? Eu tenho o passo a passo dele aqui no canal, é o jogo de banheiro Encanto, tá bom? Então eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link do passo a passo caso vocês queiram tá fazendo e tenho também neste mesmo modelo aqui o jogo de cozinha Encanto também, tá? Então este aqui foi o primeiro jogo que ela escolheu aí para eu poder tá levando aí para ela. Aqui eu tenho também, ó, como é composto de duas peças, eu tenho aqui também um tapetinho de porta, né? É um tapetinho, né? O tapetinho do chão mais a tampinha do vaso, tá? Ó, então essas aqui são as peças. Vou colocar aqui do ladinho para mostrar as outras peças para vocês. Tenho aqui também, ó, mais um joguinho de banheiro, esse joguinho de banheiro aqui, ó, ah, é, sobre os valores, né? O valor daquele joguinho cinza com preto, eles, eu vendi para ela no valor de setenta reais, tá? Trinta e cinco reais cada peça. Esse daqui, ó, é um outro joguinho com três peças, tá? Que eu tinha aqui disponível na minha pronta entrega. Esse daqui é um verde água com lilás, aqui com um mescladinho de roxo e esse daqui é a nossa tampinha de vaso, tá bom? Eu tenho vlogs aqui há um bom tempo já dessas peças, mas se você der uma voltinha aí, você vai ver todos os vlogs que eu tenho aqui disponíveis desses jogos aqui, tá bom? Então é só você vai ver aí na capa do vídeo, tá? Do vlog, essas combinações aqui de cores, então, é, será desses joguinhos aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui a tampinha do vaso, tenho aqui, ó, este joguinho aqui, ele é composto por dois tapetinhos iguais, tá bom? Eu não fiz encaixe do pé de vaso, não fiz, é, esse tipo de peça assim. Então eu fiz dois tapetinhos iguais, ó, um é esse daqui com três squarezinhos, tá bom? Então aqui está a outra peça, ó, o outro tapetinho, que é exatamente igual, e aqui a nossa tampinha de vaso que eu fiz com apenas duas, dois squarezinhos, tá bom? Então este aqui foi mais um dos joguinhos que ela me pediu pra tá levando pra ela, tá? Então este joguinho aqui eu passei pra ela a cento, foram cem reais, tá? Eu tava vendendo eles de cento e dez, mas aí eu dei um descontinho de dez reais e vendi ele, tá? Então ficou no valor de cem reais este joguinho de banheiro, três peças. Então nós temos aqui o último joguinho, que é este aqui, ó, muito bonito também essa combinação de cores, que ficou o lilás, tá bom? É um lilás assim bem vivo, ó, com um rosa, tá? Esse aqui, na verdade, esse daqui parece, é, o goiaba, tá? É um rosa assim bem parecido com o goiaba, mas é um rosa, tá bom? Então aqui é a tampinha do vaso com dois square, que eu sempre faço ele com dois square, né, pra o tamanho de tampa padrão. Aqui é a nossa redinha dela, e também temos aqui o tapetinho, tá bom? Olha, aqui está o nosso tapetinho, olha só, o nosso tapetinho com três square também, então este joguinho também é composto por dois tapetinhos iguais, tá bom? Dois tapetinhos iguais e a nossa tampinha de vaso, tá? Então está assim, ó, essa cor é muito bonita, é a cor realmente que está aparecendo aí no vídeo pra vocês, esse lilás aí, ó, bem vivo, tá? Com essa, esse rosa aqui que parece um goiaba mesmo, tá? Mas é rosa, quando eu comprei, estava no rótulo dele como rosa, tá? E este joguinho aqui também de três peças, eu vendi pra ela a cem reais, tá? Então eu fiquei aí, ó, ela comprou aí comigo agora no dia já 31 de dezembro, tá? Esses três jogos de banheiro pediu pra eu separar, eu vou estar entregando pra ela no dia 5, né, que é o dia que eu vou estar indo lá na cidade onde ela mora, então eu vou estar levando pra ela dia 5, mas ela já me pagou, tá? Ela já enviou pelo Pix, né, que ela já acostumava comprar comigo, então ela já me pagou e só pediu pra eu levar essas peças pra ela. Então essas peças aqui foram as que eu vendi agora no último, no finalzinho agora já, nos últimos tempos de 2021, né? Então, eu acho muito bom a gente frisar aí que a gente sempre precisa ter alguma coisa na pronta entrega da gente, tá bom? Que mesmo que a gente demore vender às vezes, mas a gente acaba vendendo assim como essas peças aqui. Então eu agradeço a todos vocês aí que assistiram os meus vídeos e peço vocês também que deixam aqui nos comentários se vocês venderam também aí peças de pronta entrega que vocês tinham já há um bom tempo agora nesse final de ano. Então, beijos e até o próximo vídeo.